Inclusive, esse início de julgamento da ação que investiga se Bolsonaro cometeu abuso político e os intervíduos dos meios de comunicação. A ação que foi ingressada pelo PDT começou hoje o julgamento, já foi suspensa. O ministro Alexandre de Moraes disse que vai retornar na próxima terça-feira às 7 horas da noite, quando o relator Benedito Gonçalves vai manifestar o seu voto. No momento, até agora, ele leu o seu relatório, foram mais de duas horas de leitura e tudo indica pelos termos que ele usou, que Bolsonaro usou a estrutura do governo, usou o seu cargo, usou os meios de comunicação, foi um evento que estava na agenda do presidente, tudo indica que ele vai encaminhar um voto favorável à ineligibilidade do ex-presidente da República pelos próximos oito anos. Durante a sessão de hoje, o julgamento aqui no TSE, depois do ministro, quem argumentou foi o autor da ação, o representante, o advogado Valber Agra, ele é advogado do PDT. Ele disse que Bolsonaro atuou para desmoralizar as instituições e pediu que a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça e Segurança, Anderson Torres, seja incluída na ação para julgamento. Vamos escutar um trecho da fala dele. Ele é importante, ele não é importante, já falamos que dos casos aqui nós poderíamos relegá-lo, mas ele não se configura em uma causa de pedir. Não se configura por quê? Porque o nexo causal é o mesmo. A ação é investigatória, não se adianta você pegar preceitos privatísticos do processo civil, quando o processo civil não tem a autonomia dentro do processo eleitoral, o processo eleitoral tem subsidiariedade. A Abradep, que tanto honra o esforço intelectivo dessa Seara, já disse bem claro da autonomia do processo eleitoral. É impressionante o juridiquês que eles usam aí nesse plenário, né, Raniele? É, mas ele também foi bem claro, inclusive, quando ele saiu agora há pouco aqui, ele usou novamente uma expressão que ele usou no plenário, que ele disse assim, como não existem provas, será que vamos entrar novamente em um estágio de cegueira coletiva? É, ele citou até um filme, né, ensaio sobre a cegueira, né? Sim, ele também falou... Ele pensaria que o Brasil iria viver isso coletivamente, né? Ele citou no discurso e nas entrevistas, né? Nas entrevistas também falou do creme de la creme, que a minuta do golpe não é isso tudo, mas que é favorável que esteja na ação, porém não é o principal. Ele disse que a reunião com os embaixadores para fazer ataques às urnas eletrônicas já é o suficiente para o julgamento de Bolsonaro. E aí, logo em seguida, Amadeu, foi a defesa do ex-presidente que argumentou. Tarcísio Vieira, que já foi ministro aqui no Tribunal Superior Eleitoral, participou do julgamento da cassação da chapa Dilma Temer. Ele disse que, na verdade, esse evento que Bolsonaro promoveu com os embaixadores em julho do ano passado, aconteceu bem antes do período eleitoral e foi legítimo. O encontro seria apenas para aprimorar o sistema eleitoral brasileiro. Portanto, não vê indícios de crimes. Mas aqui nos bastidores, Amadeu, o que a gente já escutou aqui da defesa de Bolsonaro é que eles já estão preparando os recursos. Antes, inclusive, do julgamento, eles vão votar os itens que foram colocados ali de forma preliminar, inclusive essa questão da minuta do golpe. E há também uma expectativa de que o primeiro ministro que vote depois do relator encaminhar, de fato, dizer como é que vai votar, é o ministro Raul Araújo. Esse, há uma expectativa de que ele possa fazer um pedido de vista, que é mais tempo para analisar o processo. Porém, a gente sabe que esse pedido está reduzido, portanto, pegaria ali pouco mais do que o recesso do judiciário que a gente está prestes a entrar. E, por fim, Amadeu, falou o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Bonet Branco. Esse, sim, foi bem objetivo. Ele se manifestou pela ineligibilidade de Bolsonaro por abuso de poder político. Ele argumentou que todos os fatos que ocorreram em julho do ano passado se trataram, na verdade, de uma manobra eleitoreira, que o evento foi deformado em instrumento político. Deixa eu ouvir aqui os jogadores rapidamente. As teses estão colocadas e aí os ministros vão votar. O relator, a acusação e também a Procuradoria Eleitoral da República fala que foi uma reunião oficial em que se atacou o processo eleitoral, o legítimo voto da urna eletrônica. A defesa do ex-presidente disse que não foi apenas uma manifestação do presidente sobre a eleição que iria acontecer. Então, é motivo ou não é motivo que, assim, rapidamente, qual a impressão que vocês têm, Apoliana? Amadeu, não tenho poder de voto no TSE, mas no meu entendimento, acho que os fatos eles levam à ineligibilidade de Bolsonaro. E eu acredito que os fatos consequentes, como a minuta do golpe, o 8 de janeiro, eles não podem ser considerados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro fez uma reunião com embaixadores, atacou o sistema eleitoral brasileiro, utilizou a TV pública do governo, a TV Brasil, para fazer uma transmissão deste evento em que ele faz críticas ao Supremo e, principalmente, críticas ao sistema eleitoral, que o ajudou a elegê-lo. Ele foi eleito com a maioria, democraticamente com as urnas, mas, mesmo assim, ele questiona a eleição que o elegeu. Então, no meu entendimento, acho que os fatos levam à ineligibilidade. Aliás, o elegeu várias vezes. Várias vezes. Eleição atrás de eleição. Não sou ele e os filhos também, né? Pois não, Marta. É isso, Amadeu. Concordo com a Apoliano, que ela falou. Eu acho que é motivo, sim, para a ineligibilidade do ex-presidente. Ele convocou embaixadores do mundo, pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a votação, aqui com o processo eleitoral brasileiro. ele envergonhou o país e, o pior de tudo, mais grave, ele mentiu para o mundo. E eu acho que esse foi só um dos passos, uma das movimentações que ele fez para que todo esse processo que desencadeou no ato mais grave do 8 de janeiro acontecesse. Então, se isso não é motivo suficiente, eu não sei mais o que é, porque, na minha concepção, é motivo suficiente, sim, inclusive, não incluindo a minuta do golpe no processo. Eu acho que já é suficientemente... A reunião, pura e simplesmente, já se contempla. Exatamente. Pois não, Alessio? Olha, Amadeu, é motivo porque a gente está acompanhando agora a CPMI dos atos golpistas, e foi uma série de fatores, de motivos que levaram esse ato a acontecer no dia 8. Uma delas foi, inclusive, essa colocação de dúvida sobre o sistema eleitoral brasileiro, que o ex-presidente colocou por diversas vezes em manifestações públicas, ou nas redes sociais, ou em entrevistas à imprensa. Ele não poupava críticas a esse sistema, cobrando a instalação de um modelo de voto impresso. Então, foram diversas falas, diversas posições do ex-presidente que acabaram desencadeando no 8 de janeiro. Então, acredito que essa reunião, assim como outros motivos também, levam a esse voto favorável a que ele fique inelegível. Kátia? Olha, o sistema eleitoral brasileiro, ele tem muitos grandes objetivos, não vai dizer, mas o de garantir a paridade na disputa é um dos mais defendidos e que tem o maior cuidado ao não infringir a legislação. E é exatamente ao usar a TV pública, o grande alcance das mídias, para atacar o sistema e dar tom político a uma reunião que seria institucional, reunir embaixadores, transmitir pela TV Brasil, pelas mídias institucionais, nada demais, ok? Era presidente da República. Mas a partir do momento em que o discurso envereda pela questão eleitoral, pela questão política, aí, pela legislação eleitoral, o ex-presidente incorre num crime. E temos o ingrediente de que é ex-presidente. Talvez se tivesse sido reeleito, né, Amadeu, não sei como é que a justiça eleitoral trataria aí essa questão, porque é um pouco mais complicado você tirar do cargo via justiça, porque na Câmara o impeachment da ex-presidente Dilma já é outro nível de história, mas seria um pouco mais complicado. acho que também esse ingrediente de não ter sido reeleito, assim, são favas contadas, um relatório muito grande, a Aniele frisou aí, tem mais de 500 páginas, foram mais de duas horas de leitura, e eu acredito que não vai terminar tão cedo, mas acho que ao final, realmente, o ex-presidente vai ser considerado inelegível, e teremos aí uma legislação mais consolidada em relação a essa questão de infringir aí. e na verdade, o final de tudo é abuso do poder político, abuso do poder político, abuso da posição que ocupava, abuso do poder político, que está escrito aí na legislação como motivo de cassação, o fato jurídico, na lei é esse, abuso do poder político. Aniele Veloso, vamos agora para... Pois não. Amadeu, ia só acrescentar, que de fato é isso, inclusive, o autor da ação, ele falou aqui com a gente, logo em seguida, dizendo que possa servir para os próximos casos, inclusive, envolvendo a questão de possíveis justificativas sobre liberdade de expressão, mas o relator foi bem claro ao falar que Bolsonaro usou desta vantagem e se destacou em relação aos outros candidatos. E nos bastidores, apesar de Bolsonaro, a gente viu ontem na entrevista aqui ao vivo, mostrar-se a lei forte, otimista, dizendo que acredita que não vai ser considerado inelegível, não vai ser declarado inelegível, o que eu apurei é que ele já está esperando um placar de 6 a 1 ou, então, no mais otimista das hipóteses, de 5 a 2, que seria exatamente de Nunes Marques e Raul Araújo. O que, na verdade, o entorno dele, aqueles mais próximos dizem e comentam e falam é antes a inelegibilidade do que a possibilidade de prisão. A real é essa. antes a inelegibilidade do que a possibilidade de uma prisão que também existe em função dos inúmeros processos de acusações. E só mais uma observação, Amadeu, a retirada também de Braga Neto, porque eles estão julgando aqui a chapa, Bolsonaro e Braga Neto, mas o Ministério Público Eleitoral e todos os outros aqui integrantes, eles não viram essa possibilidade de condenar Braga Neto. Portanto, ele sim fica elegível e que, para os aliados do Bolsonaro, é uma leitura positiva porque ele deve concorrer ao governo do Rio de Janeiro em 2026. Ranieri Veloso, o Lira com governadores hoje de manhã. Acabou agora há pouco a reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez questão de reunir e convidar os 27 governadores do país para apresentar o texto da reforma tributária, que de acordo com ele deve ser votado ainda antes desse recesso. Inclusive, ele falou em uma convocação de força-tarefa de deputados de segunda à quinta-feira debruçados sobre esse texto, discutindo para votação. Ele falou agora há pouco que só iria de fato apresentar depois que tivesse essa reunião, esse encontro com os governadores é uma cena na tentativa de chegar a um senso comum e agradar também esses governadores por causa do Fundo de Desenvolvimento Regional, que é aquele fundo que, inclusive, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, defende há muito tempo para amenizar as renúncias fiscais que os governadores fizeram nesses últimos anos. A expectativa é que fique em torno de 45 a 70 bilhões de reais o valor desse fundo. Lira se manifestou, a gente vai mostrar um trecho da fala dele e logo em seguida representando os governadores foi Rafael Fonteles que falou, mas falou de uma forma bem rápida dizendo apenas que ainda está nas conversas para poder entrar em consenso realmente em todos os pontos do texto, mas que iria se esforçar entre os governadores para aprovação dessa reforma para simplificar os impostos no país. Vamos escutar o que o Lira disse. A partir de hoje o relator que fará um breve pronunciamento também o Reginaldo se desejar a respeito do texto que será disponibilizado para que todos possam criticar e necessariamente não será este a ser votado. Aqui inclusive foram tratados muitos temas e sugestões que foram dadas pelos governadores e secretários de fazenda eu entendo que serão acomodadas dentro do texto como ainda algumas situações que serão resolvidas ou com emendas ou com destaques em plenário. Então é um tema complexo que precisa de ajuda de todos e o momento é agora nós temos a obrigação de lutarmos todos juntos para entregarmos a melhor reforma tributária possível para o país. Só, Amanda, só complementando rapidinho antes de você passar para os outros jogadores ainda dessa agenda de Rafael Fonteles aqui em Brasília ontem ele esteve com o ministro Ayrton Dias ministro do desenvolvimento social e eles querem e estão prevendo a ida do presidente Lula para o próximo mês ao Piauí para lançar o programa Piauí Sem Fome. Vamos rodar aí o que falou o governador Rafael rapidamente após o encontro dos governadores com Lira Ranieri e Nájula vamos lá. O debate e o Timar apresentando inclusive a semana em que vai ser discutido em plenário primeira semana de julho os governadores aqui fizeram um esforço junto com seus secretários de fazenda para tentar consensuar a maioria dos pontos ainda obviamente há pontos de divergência que só serão superados no momento do debate do texto em plenário mas de fato agradecer o empenho do deputado Aguinaldo eu fui presidente do Conselho faz quatro anos agora estou como governador se acreditava na reforma quando muitos não acreditavam imagina agora ver essa cena aqui essa decisão da câmara do governo federal de apoiar da maioria dos governadores também apoiar a maioria dos pontos e não tenho dúvida presidente Arthur Lira deputado Aguinaldo deputado Reginaldo e a todos do Brasil que essa é a grande reforma que o Brasil precisa para crescer mais e poder destravar vários investimentos que nós temos por causa do sistema tributário caótico que nós temos hoje então essa é uma reforma muito bem-vinda para o Brasil então o governador Rafael falando pelos governadores ele que é entre os governadores atuais é quem mais conhece o tema de verdade que tratou disso ainda secretário de fazenda e presidente do Concefaz agora você falou Ranieri de Rafael e Wellington juntos ontem e isso repercutiu aqui ainda que em bastidores falava-se num desconforto entre os dois não estão não estão falando a mesma língua parece que afinaram o discurso né Pois é Amadeu pelo menos esses programas de interesse do governo federal e do governo estadual unem administrativamente e politicamente porque de fato eu também ouvi aqui nos bastidores que havia um certo incômodo pela forma até de como Rafael Fonteles estaria ali indicando quem seria o candidato por exemplo a prefeitura de Teresina que o PT não iria aceitar esse atropelo foi essas palavras que eu ouvi aqui nos bastidores porque o Elton Dias sempre teve o diálogo ali como sua premissa para tratar desses assuntos políticos mas eles estão engajados nessa pauta que é esse programa Piauí Sem Fome porque vai ter também o Brasil Sem Fome que vai alinhar ações socioeconômicas além da questão de levar alimento para a mesa dos piauienses eles também querem inserir esses piauienses no mercado de trabalho incentivar o empreendedorismo bem na linha daquilo que o Ministério do Desenvolvimento Social já faz e aí eles querem a presença de Lula que seria como um cumprimento de promessa de campanha para o lançamento desse programa eu acho que é porque não dá mesmo para separar os dois Rafael e o Wesley não tem como acho que não tem como separá-los política eleitoralmente não tem como de amizade de tudo não tem como mas vamos ver aí a sua manchete da saúde da Raniel que tem a ver com o senador desculpa com o senador e ministro o Wellington Dias não é Raniel governo Lula faz o maior investimento da história em um hospital público do Piauí Pois é Amadeu e só foi possível exatamente porque o Wellington Dias também entrou na articulação dessa portaria que foi publicada hoje no Diário Oficial da União a ministra da saúde Nízia Trindade atendeu um pedido que já tinha sido levado a ela por meio do deputado doutor Francisco Costa que é do PT do Piauí e que já tinha uma relação porque já foi secretário de saúde já tinha os contatos no Ministério da Saúde com outros secretários mas a presença de Wellington Dias ele frisa bastante foi indispensável para que de fato ela assinasse essa portaria aumentando os recursos de custeio de alta e média complexidade para o hospital universitário que vai se reverter em mais cirurgias e tratamento também para o câncer vamos escutar o que o deputado Francisco Costa disse essa reunião que tivemos com a ministra nesta quarta-feira acompanhado do senador Wellington e ela assina a portaria aumentando em 28 milhões o custeio do hospital universitário então são 28 milhões que são incorporados ao teto de custeio deste hospital então todo ano esse dinheiro passa a ser incorporado é um ganho importante para toda população piauiense um hospital que é vocacionado para o ensino então tem uma estrutura que consegue se manter melhor tem aí um momento que a ministra assinou a portaria porque teve o maior entusiasta dessa ideia porque quem trouxe isso foi o próprio diretor o superintendente do hospital universitário da UFB o doutor Paulo Marcio ele acompanhou inclusive vamos ver aí eu vou mostrar aqui a assinatura tá é a mesma portaria é a mesma é verdade então está aqui a nossa portaria a devida assinatura já está é viva o Piauí olha aí a gente depois não quer entender porque que a Arthur Lira quer porque que é o Ministério da Saúde né ministério desses pois então e vejam aqui jogadores e a nossa audiência eu destaco três momentos muito importantes e os três tem o agora ministro Wellington a primeira assim nesse século a primeira foi quando foi viabilizado o HUT Firmino era prefeito secretário de saúde era Silvio Mendes e o Wellington era governador Lula presidente eles conseguiram os recursos porque nunca saia do papel o nosso hospital aqui era sempre a urgência no HGV de forma precária e aí Lula conseguiu os recursos quando foi em 2009 se conseguiu a inauguração Silvio já era o prefeito e finalmente foi inaugurado o HUT que hoje está aí atendendo não é nas melhores condições mas é quem salva vidas no Piauí dos mais pobres e na sequência nós tivemos quando Dilma presidente Marcelo Castro ministro da saúde ele aumentou substancialmente a verba do SUS para o estado do Piauí foi outro momento muito importante para o nosso estado na área da saúde e aí para todo o estado para Teresina e para os municípios do Piauí todo e dessa vez com essa ação aí do deputado doutor Francisco do ministro ele tem aqui do doutor Paulo Márcio no HU e da bancada toda se consegue 28 milhões de reais de custeio para alta e média complexidade para um hospital é muita coisa é muita coisa Apoliana é muita coisa o hospital universitário do Piauí que foi considerado o melhor da rede em todo o país da rede de hospitais federais e aí mostra o prestígio do ministro mostra o prestígio do Piauí na área da saúde e mostra o prestígio também do doutor Paulo Márcio ele que é claro tem uma ligação com atores políticos no nosso estado até pela profissão em que exerce mas que conseguiu junto com o trabalho no HU inclusive na pandemia da Covid-19 o hospital que recebeu leitos temporários para atender pessoas da rede de saúde para complementar a rede de saúde mostrou o trabalho o resultado e agora está colhendo os frutos com uma fatia gorda de recursos para o hospital e que bom que a gente vai ter à disposição esses recursos e dinheiro para uma área que a gente precisa que é saúde né Alex Olá Amadeu a gente sabe que o Piauí nesses últimos anos ele teve esse prestígio como a Poliana falou nessa questão da saúde no governo Dilma a gente teve o senador Marcelo Castro sendo o ministro da saúde e agora mais uma vez inclusive a gente tem mais um médico piauiense sendo cotado para esse ministério inclusive o diretor do hospital universitário que vai receber esse investimento aí acho que foi mais acho que isso nunca aconteceu foi empolgação foi um balãozão foi um balão é um balão de ensaio pode ter assim de certa forma mostra que ele é um nome forte seja cotado ou não mas aí foi balão de ensaio grande até com outras intenções mas é isso mas assim mostra a influência né Raniele Raniele Veloso vamos falar agora sobre o nosso assunto é Raniele do reajuste dos salários é do senador do Piauí do deputado do Piauí que vão atuar firme no reajuste do salário dos servidores federais pois é ontem Amadeu aqui no Congresso Nacional foram instaladas três comissões mistas que são aquelas com deputados e senadoras que vão analisar medidas provisórias de interesse né do governo e que elas sejam votadas o quanto antes porque tem um prazo de validade e aí dentre elas estão o reajuste do salário mínimo essa interessa todo cidadão brasileiro que passou de 1.302 para 1.320 mas precisa ser aprovado pelo Congresso e o deputado federal Marlon Solano do PT do Piauí foi escolhido como relator foi designado pelo presidente da comissão deputado Eduardo Gomes Berlang Solano reconhece que o valor de 1.320 reais ainda é pouco mas já reflete uma política de valorização do salário mínimo depois dos últimos quatro anos que a gente não teve isso o reajuste era feito apenas com aquela correção da inflação pelo índice IPCA não tinha o reajuste real e ele disse que é o retorno desta política e vai ouvir tanto a base quanto a oposição e as classes envolvidas para fazer o seu relatório já na outra comissão essa do reajuste dos servidores federais está como presidente foi eleito ontem também à tarde o senador Marcelo Castro do MDB do Piauí ele disse que lutou pela causa quando foi relator do orçamento deste ano para que tivesse esses recursos reservados para esse reajuste dos servidores federais no âmbito dos civis claro que vai incluir também aposentados e pensionistas por quê? porque de acordo com ele há uma defasagem de salários de até 30% salários esses que não eram também reajustados nos últimos anos e portanto esse reajuste vai chegar a 9% além do reajuste do auxílio alimentação achei interessante que o senador falou logo após a instalação da comissão que agora sim no primeiro ano de governo de Lula Lula está cumprindo ali fazendo de fato a sua justiça social em relação ao reajuste dos servidores Obrigado Raniele Veloso ao vivo direto de Brasília até amanhã até tchau tchau Olha só o Arraia a favorita está de volta tenha alegria comidas típicas e muita